Sou capoeira, eu vou levando a vida Na minha infância pode convencer Sempre caia de trás no meu peito Eu perigo lá com melodia de amor Ainda hoje eu te pergunto Que fundamento capoeira tem Que sem maldade, sem ignorância Sem maldade, amor, você pode vencer Se teve mal lá na capoeira Reserve corda com valor maior Não fique triste, não fique zangado Que a sua vez ainda dá cheia Mas estou perto de seus irmãos e amigos Que na capoeira você tem valor Que sem maldade, sem ignorância Sem maldade, amor, você pode vencer Vem viva meu Deus Vem viva meu Deus Camarão Vem viva meu mestre Vem viva meu mestre Camarão Ele ensinou Ele ensinou Devagar, 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 devagar.